Galera aberta aqui então, se liga só então, cara, conforme eu falei com vocês, tá bem no improviso, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, tá? O teclado e o mouse aí, ó, tá bom? Então, ó, movimentando aqui, olha só, cara, caramba, véi. Galera, realmente isso aqui é outro nível, olha só a resposta. Cara, é loucura isso aqui, véi. O Better Explosion, você sente um lag. Aqui, realmente, tá algo de outro planeta, cara, não tem base, não. Ó, sensacional, olha só, cara, muito top, cara. Cara, eu falei com vocês, galera, que o nativo ia ser outra coisa, apesar que o BetterX Cloud, aquela outra extensão, fazia um trabalho muito bom também, dadas as circunstâncias. Mas aqui, cara, não tem base, galera, você tá doido. Cara, eu tô até pensando em jogar Warzone aqui, tá louco, cara, olha só, galera, muito louco isso aqui, véi. Até que, enfim, galera, realmente chegou, tá funcionando, tô no app do Windows, é nativo, é oficial, dá, ó, R ali pra carregar. Reparem, então, que tudo é pensado no teclado e no mouse, tá bom? Então, isso aqui é que é o sensacional, é a vantagem de você ter algo nativo, tá bom? É tudo, o jogo inteiro, ele tá funcionando, pensando nisso. Vocês viram alguns pixelados ali? É normal do app do Windows. Mas agora eu tenho certeza que a galera vai entrar em massa, tá? Por enquanto, infelizmente, é só no app do Windows, tá? Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é só no app do Windows. Vamos ver se vai liberar no navegador. Eu penso que vai demorar um tempo pra liberar no navegador, porque o navegador, geralmente, ele tem um problema de latência, e o grande empecilho do teclado e mouse não ter nativo tinha um pouco a ver com a questão dos jogos do DexCloud ser de console, mas também tem a ver com a questão do jogo ser... é... da questão da latência, tá? Porque o teclado e mouse, ele exige muito mais do que, por exemplo, a latência ser menor do que, por exemplo, no controle. Então, isso era um dos empecilhos também de não ter teclado e mouse. Mas agora tem... tá sensacional, cara, tá gostoso demais, galera. Vale a pena vocês testarem de vocês, ó. Mirou, atirou, muita precisão. Nossa, cara, cara, não dá pra comparar, realmente. Os caras do BelexCloud estão de parabéns, a outra extensão tá de parabéns, mas nativo não dá pra comparar não, galera. É outro nível esse aqui, é outro padrão, cara. Cê tá louco, olha aqui, cara, olha... caramba, velho, nossa, velho. Tem nem base, tá perfeito demais. Eu vou trazer mais vídeos falando mais detalhes, e agora a gente vai acompanhar de perto os jogos que foram chegando, tá? Chegou o novo jogo, a gente vai trazer, ó, chegou o novo jogo com teclado e mouse. Cara, se você não joga pela app, acho que agora vale a pena você jogar. Tá sensacional. Em breve eu volto com mais vídeos, mais testes aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Um abração, vou ficando por aqui. Deixa nos comentários. E aí, tá satisfeito agora? Animou com a xCloud? Não animou? Qual que é a sua expectativa agora com a xCloud depois disso? Será que agora a xCloud vai? Será que agora ela sai desse beta de uma vez por todas? Deixa aí nos comentários que vai ser bacana demais. Justo na hora aí que podemos ter, por exemplo, o Warzone chegando na xCloud, tá bom? E aí a gente tem aí a chegada de teclado e mouse. Isso é fantástico, sensacional. Pode ser já uns preparativos, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho